No panorama CBN, eu te conto que o ministro Wagner Rosário chamou a senadora Simone Tebet de descontrolada, gerou tumulto e se tornou investigado pela CPI. Na ONU, Bolsonaro mentiu. O presidente distorceu dados sobre meio ambiente e economia e ainda defendeu tratamento ineficaz contra a Covid-19. E o MP quer acordo com a Prevent Senior para fim do kit Covid e indenizações. Panorama CBN Olá pra você que acompanha o Panorama CBN. Hoje é terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Eu sou Natália Furtado e te conto em menos de meia hora o que foi notícia no Brasil e no mundo. A sessão da CPI da Covid que ouvia o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, foi encerrada após um bate-boca entre ministros e senadores. A situação foi provocada após a senadora Simone Tebet apresentar documentos que comprovam as fraudes na contratação de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, em negociação entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos. Após mostrar os documentos, Wagner Rosário disse que a análise da senadora estava cheia de falhas e chamou Tebet de descontrolada. Bem, senadora, com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de verdades. Não faça isso. A senhora pode dizer que eu falei em verdade, mas não me peça para fazer algo porque eu sou senadora da República. A senhora me chamou de Gavetador, me chamou do que fiz. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, seu presidente. O ministro pode dizer que eu disse em verdade, mas ele não pode dizer que eu devo ler de novo todo o processo. Não é meu papel, não me peça para fazer algo. É o meu papel de Gavetador, e vossa excelência não fez. Todo o clima, todo o clima está exaltado. Não pode chamar o Gavetador. Mas é que está se comportando com o menino mimado. Não me chama de menino mimado, não lhe agredi. Não, 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 não se trata assim. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Você está descontrolando. Rapaz, rapaz. Você está sendo racista? Você está sendo racista? Você está machista? Meu amigo, você está pensando onde? Que confusão. Nesse áudio, a gente ouviu também o senador Otto Alencar começando as críticas ao ministro Wagner Rosário, chamando ele de moleque. Esse, inclusive, foi um dos termos que Rosário menos gostou e pediu para o presidente da sessão, o senador Omar Aziz, para que a palavra fosse retirada. Mas a sessão foi paralisada por 10 minutos e depois encerrada. Toda essa crítica à atuação do ministro foi gerada porque senadores avaliam que a Controladoria Geral da União foi leniente e fez vistas grossas às negociações da Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde. No caso da Covaxin, a CGU só entrou no caso após a CPI descobrir suspeitas de irregularidades e a CBN revelar com exclusividade que documentos falsificados foram entregues pela Precisa ao Ministério da Saúde. Em outro caso, os senadores acusam Wagner Rosário de prevaricação. Isso porque a CGU teve acesso a documentos que mostram que o lobista Marconi Faria, em conjunto com o diretor da Precisa, Danilo Trento, entregou a integrantes do Ministério da Saúde um passo a passo para que o ex-diretor de Logística, Roberto Dias, fraudasse uma licitação para favorecer a empresa na compra de testes rápidos. Segundo o ministro, ninguém na CGU pode ser acusado de prevaricar porque os documentos, apesar de estarem em posse do Ministério desde outubro de 2020, só puderam ser compartilhados em julho deste ano. Ou seja, os servidores que atuavam no caso não tinham alteração, não tinham autorização para compartilhar essas informações com ninguém, inclusive com a própria CGU para adoção de medidas administrativas. Então, não há prevaricação nem dos colegas, nem de ninguém, porque estavam cumprindo uma ordem judicial e as investigações continuavam em andamento para aprofundamento. Wagner Rosário também disse que não houve superfaturamento na contratação das doses da Covaxin e que todas as irregularidades foram identificadas pela CGU. Com toda essa confusão, o relator Renan Calheiros incluiu o ministro Wagner Rosário na lista de investigados da CPI. Ao fim da sessão, a senadora Simone Tebet disse que Wagner Rosário pediu desculpas por ter se exaltado e que o caso já foi superado. O Ministério Público de São Paulo quer propor um acordo com a rede Prevent Senior para a paralisação do uso de kit Covid em pacientes com a Covid-19 nos hospitais e ainda a pagamento de indenização. A Prevent Senior é investigada pelo MPSP desde o ano passado pelo uso de medicamentos sem eficácia em pacientes com confirmação ou suspeita de coronavírus. Recentemente, os promotores incluíram na investigação as denúncias de fraude nos estudos com hidroxicloroquina que vieram à tona na última semana. O MP termina de ouvir, nessa semana, mais testemunhas para o caso, médicos e ex-funcionários do hospital. Na semana que vem, os promotores devem ouvir um representante legal da empresa. A ideia é que o depoimento em São Paulo ocorra depois que o diretor da rede prestar esclarecimentos à CPI da Covid no Senado. A expectativa é que as investigações entrem na reta final nas próximas semanas. A CBN ouviu membros da investigação na promotoria. Testemunhas afirmam aos promotores que a Prevent insistiu no uso contínuo de cloroquina para tentar diminuir os custos com internações. O acordo será proposto por meio de um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta, ao final dos depoimentos. A indenização seria direcionada a um fundo público para investimentos em saúde. A investigação coleta provas sobre a utilização de cobaias em estudo, pesquisa fraudulenta e prejuízos às vítimas. E a gente vira a página para falar sobre o presidente na ONU, porque apesar de pedidos por um discurso mais sóbrio, o presidente Jair Bolsonaro não baixou o tom e repetiu na Assembleia Geral da ONU um discurso direcionado a apoiadores. O presidente saiu em defesa do tratamento precoce e disse não entender porque alguns países se manifestaram contra o uso de medicamentos. Vários estudos comprovaram que remédios como a cloroquina são ineficazes contra a Covid-19. Bolsonaro atacou e disse que a ciência vai responsabilizar a todos. E mesmo com o avanço da vacinação, adotou o discurso de que ninguém é obrigado a se vacinar e criticou o passaporte sanitário. Apoiamos a vacinação, contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce. Não entendemos por que muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. O presidente exaltou o próprio governo ao dizer que não há casos concretos de corrupção, mas ignorou as investigações da CPI, inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal e até as acusações contra os filhos dele. O senador Renan Calheiros classificou a fala de Bolsonaro de triste espetáculo. Lamentavelmente, mais um triste espetáculo. O presidente mentiu, a palavra é essa mesmo, mentiu do começo ao fim do seu discurso. Mentiu, vergonhosamente. Parece que ele estava falando de um outro país, que não era esse velho Brasil com as contradições que todos nós conhecemos. Para deputados e senadores, Bolsonaro decidiu criar uma cortina de fumaça para ocultar crimes cometidos durante a pandemia e alimentar fanáticos. Bolsonaro também mentiu sobre dados do meio ambiente. É incrível como a música cabe direitinho, né? Bom, o presidente também disse que o desmatamento caiu em agosto, que a política de preservação ambiental do Brasil é exemplo. Mas não citou que o desmatamento atingiu números recordes ao longo dos três anos de governo. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto. Qual o país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Bolsonaro também disse que 84% da Amazônia está intacta, o que não é verdade. Segundo o Observatório do Clima, quase 20% da floresta foram totalmente destruídos e outros 20% estão degradados. O ambientalista e secretário-executivo da entidade, Márcio Astrine, diz que o governo federal é o responsável pelo desmonte ambiental que ocorre no país. Se você pegar, por exemplo, o número de 2018, que já era um desmatamento alto, e comparar com o que está sendo praticado no governo Bolsonaro, é um aumento de mais de 46%. Não existe nada na Amazônia que justifique um aumento tão grande do desmatamento que não seja o próprio governo Bolsonaro. É ele mesmo quem vem causando, através dessas políticas, da omissão da fiscalização, paralisação de cobranças de multas ambientais, não usa dinheiro disponível, não faz operação de campo, percebe, inclusive, fiscais que tentam cumprir a lei. Em relação às manifestações de 7 de setembro, Bolsonaro disse que foram as maiores da história. Mas elas foram menores, por exemplo, que os protestos contra a ex-presidente Dilma Rousseff. O mestre em História das Relações Internacionais e professor de Ciências Políticas do IBMEC, Ricardo Caciolo, diz que Bolsonaro insiste em criar inimigos imaginários e culpar terceiros por problemas do governo. Muito do que ele fala no discurso, realmente a gente não verifica na prática. Por exemplo, ele fala da questão do respeito à Constituição. E a gente pode se lembrar, há poucos dias, ele mesmo declarou que não iria respeitar uma decisão contrária de vindo do STF. Ele parte para uma retórica em que ele nega, muitas vezes, a realidade. Então, ele se utilizou de uma narrativa que é frequente, por parte dele, de identificar inimigos imaginários e de, muitas vezes, jogar a culpa de alguns problemas brasileiros no colo de outros de terceiros, e tentar vender o Brasil, um Brasil que não existe, principalmente em relação ao meio ambiente. Jair Bolsonaro ignorou a crise hídrica, disse que o país estava à beira do socialismo quando assumiu, criticou a imprensa e culpou governadores pela alta da inflação. E eventos em locais abertos com até 500 pessoas estão permitidos no município do Rio a partir desta terça-feira. O decreto, publicado na sexta passada, também autorizou competições esportivas com o público em estádios e ginásios, desde que as pessoas tenham tomado a segunda dose da vacina há, pelo menos, duas semanas. Os locais devem ter, no máximo, 50% da capacidade ocupada. O diretor da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos no Rio, Cristiano Botinha, comemorou a autorização. O setor de eventos está realmente muito animado com essa retomada gradual dos eventos aqui no Rio de Janeiro. Nós somos um setor que, juntamente com o setor de turismo, representa o segundo maior PIB do Estado. Então, nossa cadeia produtiva, indústria dos eventos e do entretenimento emprega muita gente, movimenta a economia. Desde o dia 15 de setembro, é obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação em academias, clubes, cinemas, teatros, pontos turísticos e museus, por exemplo. Já bares, restaurantes, shoppings e lojas têm entrada livre, desde que os frequentadores usem máscara e respeitem as regras de distanciamento social. Agora, no Rio, apenas boates e salões de dança continuam proibidos de funcionar. Esses locais devem reabrir quando 65% dos cariocas estiverem com o esquema vacinal completo. Atualmente, a cobertura vacinal entre os maiores de 12 anos está em 58,7%. Já entre os maiores de 18 anos, 64,3%. Nesta quarta, a vacinação dos adolescentes vai avançar um pouco mais com as meninas de 13 anos. A Maria Clara Gorine, que tem essa idade, não aguenta mais esperar. Está sendo muito difícil esperar até quarta-feira. Eu estou super ansiosa, assim, muito, muito ansiosa. E eu espero que, tipo, até quarta-feira o calendário continue de pé, né? Porque sempre mudam e tudo mais. Todos os meus amigos de 14, 15, 16, tipo, tomaram, menos eu. Eu fico triste quando o calendário muda e tudo mais. E o recado que eu dou para as pessoas que não tomaram, toma a vacina, porque, tipo, a gente só vai conseguir acabar com essa pandemia se todo mundo conseguir se vacinar, sabe? Porque se ninguém se vacinar, o vírus vai se espalhar mais, sabe, pelo mundo. Então, pelo amor de Deus, gente, tome essa vacina. Achei sensata e muito fofa, Maria Clara Gorine. A aplicação da segunda dose da Pfizer foi antecipada no Rio. Os cariocas, com 50 anos ou mais, que receberam o imunizante, já podem tomar a segunda dose no intervalo de 21 dias. A cidade segue aplicando a terceira dose nos idosos. Nessa semana, recebem o reforço os cariocas de 89 a 84 anos, além dos imunossuprimidos. Já a capital paulista segue vacinando contra a Covid-19, mas alguns postos apresentaram falta de vacina da AstraZeneca para a segunda dose nesta terça-feira. A ausência do imunizante foi registrada em unidades espalhadas em todas as regiões da cidade, de acordo com a plataforma de olho na fila da Prefeitura de São Paulo. O técnico em TI, Fábio Monteiro, foi até o posto da Moca, na Zona Leste, para tomar a segunda dose da AstraZeneca, mas não encontrou a vacina. Eu vim atrás da AstraZeneca, segunda dose, e pelo que eu vi, tem que chegar cedo na fila. Agora são 8h48 e já acabou a AstraZeneca. O que você vai fazer? Você vai voltar amanhã ou você vai rodar por mais postos? Vou procurar, né? Vou procurar aqui, hoje é a data que eu tenho que tomar, então vou procurar em outros postos. A CBN passou por outros postos na Zona Leste, na Zona Sul e no Centro, que também estavam sem doses do imunizante. Os funcionários informavam as pessoas que os postos receberiam novas doses ao longo da manhã e no início da tarde. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que as doses da AstraZeneca recebidas na semana passada estão em utilização, mas que podem ocorrer faltas pontuais em algumas unidades devido à grande procura. A pasta disse ainda que, dentro do possível, realiza o remanejamento para unidades que registram desabastecimento. Ainda de acordo com a Secretaria, os postos estão orientados a realizarem a intercambialidade com o imunizante da Pfizer nos períodos em que a vacina da AstraZeneca estiver momentaneamente indisponível na capital. A cidade vacinou com as duas doses ou com a dose única, até o momento, 70% da população adulta. Virando a página, o governo federal e o Congresso tentam negociar uma brecha para o pagamento de R$ 89 bilhões em precatórios fora do teto de gastos. A ideia é usar a proposta de emenda constitucional, que já foi apresentada ao Congresso Nacional, mas com uma atualização. Em 2022, seriam pagos R$ 39 bilhões, o que ainda estaria dentro do teto. O saldo restante, de R$ 50 bilhões, seria renegociado por encontro de contas, compensações ou outras alternativas entre a União e os credores para pagamento até 2023. A alternativa foi apresentada nesta terça-feira, após reunião entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Com isso, a proposta, que vinha sendo negociada com o Judiciário para permitir um parcelamento das dívidas, está descartada. Pacheco afirmou que a proposta não representa calote. Mas admitamos que nenhum desses negócios jurídicos taxativos da PEC possam se concretizar em determinados casos. E aí, então, se transferiria a obrigação para 2023. Não é calote, é uma prorrogação, e também não é o parcelamento a longo prazo. Obviamente que vai ter que ser discutido internamente na Câmara e no Senado. A sociedade civil vai querer participar também, é legítimo que o faça. Mas é um formato que pode dar uma solução para esse problema e tirar esse problema, porque nós temos outros para enfrentar. O governo alega que não poderia pagar o total de R$ 89 bilhões de uma vez porque comprometeria o teto de gastos e dificultaria o novo programa social que vem sendo elaborado para substituir o Bolsa Família. Só que, para isso, é preciso aprovar a reforma do imposto de renda. Arthur Lira defendeu que o tema seja discutido com o Senado. Há o compromisso do respeito ao teto, há o compromisso de pagar efetivamente os precatórios, há o compromisso de abrir caminhos para negociação desses precatórios para efetivamente fazer qualquer encontro de contas, tanto público quanto privado, desses precatórios. E há, por fim, a criação do novo programa social, que é imperioso que seja esse ano. E é importante também, conversávamos com o presidente Rodrigo, a tramitação do imposto de renda como fonte. É importante que seja discutido num tempo hábil para que a gente possa concretizar esse programa ainda este ano. Após reunião com lideranças da base do governo, o presidente Arthur Lira disse que a meta é instalar a comissão especial já nesta quarta-feira e ter um texto aprovado em 10 sessões. E a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 1,29% com 110.250 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial encerrou em queda de 0,90%, cotado a R$ 5,284. O euro ficou em R$ 6,198, desvalorização de 0,91%. E uma notícia triste, a atriz Marina Miranda morreu hoje aos 90 anos, vítima de uma infecção urinária e doença pulmonar. Ela também sofria de Alzheimer e foi internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio, com um quadro grave no último domingo. Marina Miranda ficou bastante conhecida pelo papel de Dona Charanga, na primeira versão da Escolinha do Professor Raimundo. Ela também ficou conhecida por ter feito a novela Balança Mas Não Cai. Em 2010, fez seu último trabalho com Balada Baladão. Nascida em Paraíba do Sul, no interior do Rio, ela fez toda a carreira na capital fluminense. O início foi nos anos 1950, cantando ópera nas rádios. No ano de 2010, Marina Miranda foi reconhecida ao ganhar o prêmio Troféu Raça Negra 2010 pela Contribuição pela Cultura Negra no País. Em 2020, ela ganhou uma biografia lançada pela Funarte. Marina Miranda deixa uma filha. E no noticiário internacional, um caso absurdo. Um funcionário de um posto de gasolina na Alemanha foi assassinado por um cliente que se recusava a colocar a máscara de proteção contra a Covid-19. A morte provocou reações indignadas no país. O homem acusado pelo assassinato tem 49 anos e é natural da região de Idar-Oberstein, no oeste do país. Ele está em detenção provisória. O acusado declarou à polícia que não respeita as medidas sanitárias individuais nem as restrições destinadas a combater a pandemia de coronavírus. Esse fato aconteceu no fim de semana. O funcionário do posto era um estudante de 20 anos. Ele se negou a atender o homem, que desejava comprar uma caixa de cerveja, porque ele não queria usar uma máscara de proteção. Irritado, o suspeito saiu e deixou as cervejas no balcão. Ele retornou uma hora e meia depois, dessa vez de máscara, mas atirou para provocar uma reação do caixa. O jovem solicitou novamente que o cliente colocasse a máscara e o homem sacou um revólver do bolso e atirou, matando o funcionário na hora. O suspeito compareceu no dia seguinte à delegacia e foi preso. E a justiça americana ordenou a prisão de um homem que ameaçou assassinar o presidente da República Dominicana, Luiz Abinader, que está em Nova Iorque para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Henrique Figueroa, de 47 anos, começou a ameaçar o presidente dominicano nas redes sociais em agosto, atraindo a atenção da polícia de Nova Iorque, que está em alerta máximo por causa da presença de dezenas de líderes do mundo todo, essa semana, para a Assembleia Geral da ONU. Segundo investigações do FBI, Figueroa ameaçou realizar um ataque violento contra o presidente dominicano e o teria seguido em Nova Iorque, já que postou fotos do seu veículo. Figueroa é um seguidor de um grupo extremista americano e publicou a foto de um rifle automático nas redes sociais. O juiz James Scott, de Nova Iorque, ordenou a prisão do homem sem a possibilidade de fiança depois que o promotor afirmou que ele seria um perigo público. De acordo com um relatório do FBI, Figueroa tentou viajar para a República Dominicana em 11 de setembro, mas não conseguiu embarcar porque o passaporte estava vencido. E começaram hoje, às sete da noite, as vendas do Rock in Rio Card. É um ingresso sem data pré-definida e aí, quando a lista de atrações estiver completa, quem já tiver o seu vai poder escolher a data que preferir antes das vendas gerais ao público, que devem acontecer em abril de 2022, podem gerar longas filas virtuais. E, diferente das últimas edições, dessa vez o ingresso do Rock in Rio vai ser 100% digital. Eu já escolhi os dias que eu quero ir, o dia do Justin Bieber e da Demi Lovato, e também o dia do Post Malone, com Jason Derulo, Marshmallow e Alô. Eu sou super fã do Post Malone, vou deixar então uma pergunta para a Bianca Santos de me responder na primeira edição do Panorama CBN de amanhã. Bia, qual dia você vai escolher para ir ao Rock in Rio com a programação que já temos? Vou ficar esperando a resposta amanhã cedinho, hein? Quero ver o que a Bianca Santos gosta de ouvir. Ainda faltam muitas atrações, mas já dá aí para ter uma ideia do que vem, tem muita coisa boa na edição do ano que vem. E a gente fecha então a segunda edição do Panorama CBN por aqui, ao som de Psycho, de Post Malone. A apresentação e o roteiro dessa edição foram feitos por mim, Natália Furtado. Os trabalhos técnicos são do nosso DJ Ramon Lemes. Não esqueça que amanhã tem a primeira edição com a Bianca Santos e ela vai me responder, viu? Eu lembro que você pode me seguir no Instagram para mandar mensagens, mandar críticas. É só me adicionar no arroba Nat Furtado, Nat com dois tês. Um beijo para você e até amanhã. Panorama CBN, as principais notícias do dia, em menos de meia hora. Panorama CBN, as principais notícias do dia, em menos de meia hora. O que eu vou deixar? O que eu vou deixar? Obrigado.